Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a essas primeiras páginas. Vou começar com o Globo, que dá uma manchete sobre educação. Contra a evasão do Enem, governo vai dar auxílio a quem fizer a prova. O Lula sancionou aquela espécie de poupança para os estudantes do ensino médio para atrair esses estudantes a não abandonarem o curso. E agora, contra a evasão do Enem, governo vai dar auxílio a quem fizer a prova. Bônus será para alunos de baixa renda. Só metade dos que concluíram o ensino médio em 2023 fez o exame. É preocupante. Quem encerrou o ensino médio no ano passado e tinha que fazer o exame do Enem, tinha que fazer o Enem, não fez. Apenas metade. Então, isso é preocupante. O Ministério da Educação vai fazer uma pesquisa e está enviando um questionário aos estudantes. Enfim, quando você quer reduzir o absenteísmo, a saída, o afastamento dos alunos, aí acontece uma coisa estranhíssima como essa. Em 2023, só metade dos alunos que concluíram os estudos na escola do ano passado, fez o Enem, que teve os resultados das provas divulgados ontem. Olha, dá uma espiada aqui. Eu sei que você está curioso. Olha aqui o Chico Caruso. Pedalar é preciso. Governar é impreciso. Olha as caras desse... Gostei do penteado da Dilma. O Chico, de vez em quando, é cruel, hein? E ele tem feito o Lula com uma cara brava. Olha aí. Nossa. Melhora a cara do presidente, Chico. Por favor. De manhã, você topar assim, já leva um susto. Nesse trenzinho, bicicleta aqui, ó. Aí, volta ao passado. Fernando, Planalto articula apoio ao atual CEO da Vale em troca de vaga a Mântega. Daqui mostra, Fernando, essa manchete. Isso. O governo Lula costura um acordo com os principais acionistas da Vale que contemplaria o apoio à recondução do atual CEO da companhia, Eduardo Bartolomeu. E, por outro lado, a indicação do ex-ministro Guido, ou Guido Mântega, a uma cadeira no Conselho de Administração. Eu falo Guido porque em italiano é Guido e ele é italiano. Acho que é naturalizado brasileiro. Então, o original dele é Guido. Precisamos arranjar um emprego para o Guido Mântega. Você vai pagar, mas precisamos arranjar. Como? Guido, o homem que nos auxiliou tanto, agora fica sem emprego, enfia esse homem na Vale. Ah, é privada, mas não faz mal. A gente dá um aperto neles. Temos uma parte lá. Temos que ponhar, de qualquer maneira, o doutor Guido Mântega, que não pode ficar desempregado. Tem muito, tem muita lenha para queimar, né? Ai, ai, Lava Jato. Lava Jato. Você vê que a Lava Jato está livrando a cara de todo mundo. Daqui a pouco vai ser o Zé Dirceu. No Brasil é assim, bandido, bandido é solto e o denunciante juiz vai preso. Bandido é solto e o meu senhor vai preso. Vera Magalhães, olha a Vera, a Vera anda uma fera. Se não vai a Davos, Lula deveria mandar Haddad ou Alckmin. Não mandou nenhum deles. Mandou ministros de porte, né? A ministra Marina Silva, que está chefiando a delegação, etc. A delegação tem um foco muito no meio ambiente. Está lá a Marina, com a tradicional habilidade dela, defendendo as posições brasileiras. Mas, realmente, não mandar alguém que ocupa uma posição de proa no governo é um pouco deixar de lado Davos. De repente, o Lula quis deixar Davos de lado. Quando o Brasil fala em voltar a apitar no campo internacional, que o Bolsonaro abandonou e abandonou mesmo, o Lula está tentando voltar. De vez em quando tem umas confusões, né? O Hélio Gaspari escreve um artigo no Globo e na Folha que a indústria do atraso emperra carro elétrico no Brasil. É um artigo longo, é um artigo só dele hoje. Apenas um artigo, ele costuma fazer vários tópicos, que contempla essa questão do carro elétrico. É interessante, porque o carro elétrico, de vez em quando, entra em debate no mundo. Pode, não pode, vamos, recuamos, não recuamos, e tudo. Deixa eu ver. A Zena Latif, contenção de gastos se tornará crescentemente necessária. É piada, é a sessão de piada da Folha. Desculpe, Zena. A Zena é ótima, inteligente e brilhante. Mas ela imaginar que o governo Lula vai fazer contenção de gastos, desculpe, é muita imaginação, dona Zena. Não dá, viu? O governo quer gastar. Quer gastar. É o seguinte, gasta, apresenta resultado. Dá até resultado eleitoral, tem eleição chegando aí. E depois você empurra com a barriga para resolver lá para frente. Resolve. Não, mais tarde. A gente, tudo se resolve. Governo tem tetas enormes, onde podem mamar milhares de pessoas. Ah, deixa eu ver. Ah, isso nós já vimos. Ah, essa história do Enem e dessa bolsa para os alunos, para atraí-los, para serem mantidos nas escolas, quando você lê a ideia, é boa. A ideia é boa, é inteligente. Agora, quando você vai ver verba, é tudo superficial. Ah, vai ter tanto, não se sabe quanto, mas se acha que vai custar tanto. Também essa mania de anunciar planos. E quando você entra no... Para mostrar quanto custa, as coisas ficam superficiais. Depois você descobre que não tem dinheiro. Imagino que isso tenha dinheiro. Aqui no Globo não está, mas eu vi que em algum lugar alguém questiona essa questão, questiona esse problema, e aí tem uma resposta assim, meia nebulo. Ah, mais ou menos, tanto e tal. Não pode. Tem que apresentar. Enfim. Deixa eu ver aqui. Olha aí uma notícia para quem gosta de tecnologia. E é importante, guerra de gigantes. Pela primeira vez, a Apple passa a Samsung na venda de smartphones. E você que pensava que a Apple era campeã. A Apple tem smartphones muito bem apessoados. Ter um smartphone da Apple é quase uma questão de status. Ah, o mundo é dividido em quem tem iPhone e quem não tem iPhone. Quem foi para a Disney e não foi para a Disney. Olha, a americana fabricante do iPhone comercializou mais aparelhos que a empresa rival sul-coreana, líder do mercado global, fazia 12 anos. Aumento da fatia dos smartphones. Premium está por trás do movimento. Olha essa foto do Equador. É uma quadra de um presídio. Todo mundo nu. Equador liberta reféns e retoma controle de prisões. Não precisa ver por quantos dias. Operação do Exército libertou 150 pessoas mantidas reféns por facções criminosas amotinadas e restabeleceu o controle do Estado sobre penitenciárias do país. Onda de violência começou após fuga de narcotraficantes. Olha, esse é um exemplo que deve ser estudado. Claro que lá é uma situação diferente. O narcotráfico lá no Peru tem uma conotação diferenciada do Brasil. No entanto, o crescimento do crime organizado no Brasil é geométrico. E a gente ouve um monte de planos e não vê resultados. Você olha isso aqui. E eu lembro que a gente usava efeito Orloff. Somos o Equador amanhã. Amanhã somos o Equador de hoje. Então, é preciso tomar cuidado. Isso está sendo colocado de lado. É uma questão... Eu insisto porque é vital. É vital mesmo. Você quer sair de casa e voltar vivo. A esquerda brasileira, a esquerda latino-americana inteira, não gosta de mexer com essa questão da segurança pública porque a eles tem uma conotação de repressão política. O que não é verdade. A repressão aos pobres, etc., não é verdade. Mas tem gente que pensa assim e se afasta. Então, quando você vai tratar de segurança pública, você começa a dizer, ah, quantos negros estão presos? Veja, falta comida não sei aonde. Tortura em presídio. Claro, tudo isso tem que ser tratado, tem que ser combatido. Mas também, aí o Bolsonaro que diz, a sobrevivência do cidadão é importante. O cidadão tem direito. Bandido tem que ser tratado de acordo com a lei, não pode torturar, não pode bater. Presídio tem que ser decente, etc., etc. Polícia não pode fazer justiça com as próprias mãos, etc., etc. Agora, o resto também, você tem uma polícia preventiva, você tem um plano nacional de segurança pública. O governo fala em segurança pública, vamos estimular a segurança pública. Aí vem um plano publicitário sobre segurança pública. O que eles vão vender? Tem uma enganação assim, ah, dotamos a polícia do, sei lá, Piauí, de mais 400 automóveis. Aí a gente pensa, nossa, mais 400 automóveis para combate ao crime. Eles não contam quantos automóveis deram baixa. Já está a míngua quando acontece isso, o pessoal pensa que estão acrescentando. Nada. Estão substituindo. A segurança pública está um horror no Brasil todo. Se é que há segurança pública. Se é que há segurança pública. A pessoa tem que ter sossego de andar pelas ruas. Tem que ter o direito de andar com iPhone. Viu, presidente Lula? Tem que ter direito de andar com iPhone. A mulher que quiser andar com broche, com anel, com relógio, tem todo o direito. Que história é essa? De que a pessoa tem que se desmontar inteira, colocar uma roupa rasgada é moda. Mas se fingir de pobre. Estão assaltando o pobre também, estão cobrando pedágio. Tudo isso. E o governo vai fazer uma campanha publicitária. Quero ver o que vão falar dessa campanha publicitária. Só se fizerem dirigida aos bandidos. Senhor bandido, por favor, mantenha-se em calma, pelo menos nestes feriados. Respeite a população, senhor bandido. Me lembro que lá nos anos 70, em Portugal, não tem nada de gozação sobre português. Era um hábito. Você abria o jornal e tinha um anúncio assim que a gente achava gozado. Senhor Gatuno, favor devolver a carteira com documentos. Pode ficar com dinheiro. Que foi roubado, furtada na rua da Avenida da Liberdade, em Lisboa, frente ao número tal e tal. Pode ficar com o dinheiro. Aí tinha um monte de anúncios no jornal Senhor Gatuno. Eu estou achando que funciona. Aí os jornais vão gostar. Tem uma assim, Senhor Gatuno. Agora, bom, eu que ia falar, não devo falar, porque eu ainda não tomei processo. Senhor Gatuno é capaz de aparecer gente diferente daqueles que apareciam em Portugal. Acabou. Agora você vai para Portugal, não tem mais, Senhor Gatuno. Tem uma mania na imprensa portuguesa que vai aparecendo, que é quando a pessoa morre, põe a notícia fúlibre e põe uma foto. Agora a notícia fúlibre em jornal é caríssima, então aparece uma notícia fúlibre que você precisa de um microscópio para conseguir ler. E vai ficando velho, vai ficando difícil também. Congresso derruba metade dos vetos de Lula e projeta impor novas derrotas. O Congresso está cobrando o Lula por segundo deputado do Centrão, promessas não cumpridas. Esse negócio de verba, liberação de verba, perto da eleição, desespero. Tem uma foto aqui do Estadão de um túnel do Hamas. Olha o túnel. Podia contratar o Hamas para fazer a paz e começar a construir túneis de metrô. Bem feito. Israel se surpreendeu porque Israel achava que tinha 400 quilômetros de túneis em várias camadas. Agora estão achando que tem 720 quilômetros de túneis. Israel se surpreende com porte e extensão dos túneis do Hamas. Tem ar-condicionado, tem... Olha... Você vê que tem uns trilhos aqui, ó. Aí é para transportar... Cabe um automóvel, viu? Pode andar automóvel. Aí dentro, porque tem exaustão de ar, exaustor e tal. Olha, aqui tem no... Estadão. Quanto deve custar aquele programa que eu mencionei de educação? Sete bilhões. É quanto deve, deve custar este ano o programa de bolsa para alunos de ensino médio? Precisa saber. Tá bom, custa sete bilhões. Ainda não tenho certeza, mas de onde vai sair? do teu bolso. De qualquer gente sai do teu bolso. O Estadão tem um... Não há bala de prata contra o bullying. Lei que tipifica o bullying é vaga e desproporcional. Ademais, é ilusão pensar que basta a lei para deter a violência contra crianças nas escolas. pais e professores têm papel fundamental. É aquela lei que o Lula criou sobre bullying, prender e tal. Falando de escola, o presidente francês, que tem um problema com símbolos religiosos, eu não sei o que é esse problema que ele tem e tal. Então, ele não quer aqueles... Ter uma população árabe grande em Paris, por exemplo. Então, o pessoal quer ir com as suas roupas típicas da sua religião, mas não quer. Proibido. Agora, ele inventou que a partir de 2026 vai ter que uniformizar o pessoal. Não é uniformizado. Qual é? Aí, coitado, a menina que vai com o rosto tampado em jabe, em jabe, eu não me lembro o nome, daquilo, só ficam as mãos livres, vai ter que ir com o uniforme. Segundo o governo francês, isso é para, de alguma maneira, equalizar socialmente as pessoas. Não vai ter desfile de roupas. Eu gostei dessa parte, viu? Tinha antigamente um, como chamavam, um aventalzinho branco, tinha o nome, que médico, jaleco, um jaleco, e aí o pessoal usava o jaleco, punha em cima da roupa, ficava, não tem desfile de roupas e tudo. bom, o negócio é que ele quer pegar o pessoal religioso, por exemplo, o judeu não pode usar o... o Solidel, em português é Solidel, enfim, governadores articulam no Senado o fim da saída temporária de presos. Gestões de Tarcísio, Zema e Caiado defendem a aprovação de projeto que acaba com benefício concedido em datas comemorativas. Proposta passou na Câmara em 2022. Não é bem assim. Tem gente que é condenado, mas está lá, dorme na cadeia e passa o dia trabalhando. Esse pessoal pode sair, porque eles saem todo dia. Então pode sair em dias específicos. Por que sai todo mundo nesses dias? Porque senão teria que fazer uma escala. Eu vi, por exemplo, tem países que tem uma escala de todos os presos que podem sair. Poucos países têm saídinha, mas tem, não é só o Brasil, não. Aí tem que fazer uma escala enorme, cada um na sua época. Então eles resolvem fazendo o atacado. dia dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo, etc. Boa parte não volta e boa parte aproveita para dar uma roubadinha seguindo exemplos que existem no Brasil. Tarcísio confirma apoio a Nunes e Bolsonaro quer coronel de vice. Vamos ver. O Tarcísio ontem disse que, aí no meio de uma reunião com jornalistas, de uma entrevista, daí, enfim, isso tudo que o senhor está elogiando o Nunes pode representar, um apoio pode representar. Então ele praticamente anunciou que vai apoiar o Nunes. TSE orienta a proibir transporte de armas por CAC nas eleições. Até Caçador vai ser proibido. Lula visita a Breulí e Lima refinaria já foi alvo da Lava Jato. O presidente irá amanhã à unidade cuja construção e uma parceria com a estatal venezuelana a PDVSA demorou nove anos. Eu estou dando risada porque seria trágico, é trágico, não é piada, mas é uma risada nervosa. Isso é o fim da picada. Há 18 anos 4 mil pessoas acompanharam os discursos inflamados dos presidentes Lula e Hugo Chávez por mais de duas horas sobre sol de 35 graus em Ipojuca na região metropolitana do Recife para o lançamento daquele que seria o maior investimento da Petrobras em mais de 25 anos. A Construção da Refinaria Abreu e Lima. Quantas obras a gente tem assim? Nossa, deixa eu ver. Eu quero dar um pulo para o Noticiário Internacional porque ele está quente. Você vê que o Irã atacou quer ver? O Irã quer ver? Estados Unidos capturaram ogivas iranianas após combate com rebeldes no Iêmen. Operação da unidade de elite Navy Seals faz a primeira apreensão de componentes balísticos avançados de fabricação iraniana desde 2010. Dois militares estão desaparecidos. Os Estados Unidos bombardearam o Iêmen e os rutes que são manipulados pelo Irã. O Irã também montou uma briguinha com o Paquistão ver como está esquentando a situação no Oriente Médio. Aí explica o que são os CIOs. Os CIOs são unidade de elite da Marinha dos Estados Unidos essencial no combate americano ao terrorismo. Israel acredita que túneis do Hamas têm o dobro da situação prevista. Nós já abordamos esse tema. o Estadão faz um comentário sobre a confusão guatemalteca, a eleição na Guatemala. Tensão golpista cercou a posse do novo presidente da Guatemala. Democracia triunfou, vírgula, por hora. Ai, América Latina. Bom, Israel que não ia bombardear mais, que estava acabando quilada. Quilada continuou essa noite o bombardeio lá na faixa de Gaza violentíssimo. O Zelensky deitou falação lá na Suíça, atacou o Putin e abordou a questão que a Ucrânia está sendo sufocada cada vez mais pela Rússia, o Putin fala, começou a falar e negociar. Você vai negociar o quê? Senta o Putin e o Zelensky e o Zelensky? Os Zelensky dizem, vamos negociar um pedaço do seu território. não dá, é confuso, como é que o Zelensky pode abrir mão de território que a Rússia deseja e o território que a Rússia já tomou, é um negócio que você não vê o horizonte e também não vê o horizonte na questão Israel-Palestina. Nessa guerra com Hamas é mais um capítulo, mas você não vê uma solução tão rápida. Teve um crime misterioso no Rio que os jornais estão tratando quando atinge alguém assim de um nível mais alto aí. Dono de famosa galeria de arte de Nova York é morto no Rio. Corpo de Brian Gil Siquena de 75 anos foi encontrado em um apartamento com ferimentos feitos com arma branca. E aí tem uma foto dele com o Michelle Obama. Está aqui, ó. Ele era importante e ele gostava do Brasil. Ele ficava X meses no Brasil, outro tanto nos Estados Unidos. Enfim, não falava português, os vizinhos não conhecem ele direito. uma outra notícia importantérrima é que Abel Abel renovou com Palmeiras. Abel amplia contrato e fica no Palmeiras até o fim de 2025. Aí a copinha aqui ia terminar no Pacaembu que é patrocinada pela Prefeitura de São Paulo não será no Pacaembu porque atrasaram-se as obras e o Pacaembu não ficou pronto. Estão procurando outro lugar para fazer a final da copinha. Vai ter que ser no estádio decente, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Fernando Ceá e Cássio Emerick são, compõem, chefiam as nossas fantásticas equipes técnicas administrativas de marketing aqui do Jornal do Bóris. Eu tenho esquecido de citar os nomes deles. Eu vejo um ressentimento, mas é isso mesmo, eu tenho esquecido. Eles estão dando risada, mas eu sei que me disseram a boca pequena, olha, você não dá o nome deles. Bom, vamos ver quem tomou café com a gente. Nelice Martins, Marcelino Grim, Oscar Tima, Jorge Barbosa, Jaime Silveira, Marco Pérez, Iranildo Nunes, Solange Machado, Lucênio Lucini Moraes, Mauro Nogueira, Eriu da Silva, Getúlio Negreiros, Ana das Candeias, Estander Cabral, Nazareno de Oliveira, Nunes Lima, de Serra Talhada, Pernambuco, Carlos Alves, de Araguaína, Tocantins, Líbia Arco Verde, de Aracaju, Sergipe, Sérgio Morim, de Itaberaba, na Bahia. Itaberaba. Vê se está certo, por favor, porque a Bahia se ofendia. É isso. Hã? Itaberaba. Pessoal, estamos na quarta-feira, a semana caminha para esgotamento, no Rio Grande do Sul, você sabe, morreu gente, desabou uma chuva ontem lá. As cidades brasileiras não estão preparadas para enfrentar essas intempéries, elas vieram para ficar. ter uma chuva vindo em direção a São Paulo, deve chegar na sexta-feira. Está um calor de rachar aqui em São Paulo, às seis e meia, cinco e meia da manhã estava 25 graus. Um horror de abafamento. E essa chuva que matou gente, que deixou Porto Alegre, grande parte de Porto Alegre, sob as águas, e outras cidades gaúchas também. Aos nossos irmãos gaúchos, o nosso abraço, a nossa solidariedade. E espero que o governo federal dê uma mão a todos vocês, porque nessa hora você tem que esquecer partido, você tem que esquecer Bolsonaro e Lula. O Bolsonaro ouviu do presidente do seu partido uma desculpinha. Ele tinha elogiado Lula, agora ele mostrou que elogiou também o Bolsonaro. Uma mão lava a outra. Pessoal, tenham um bom dia.